Fala galera, Matheus aqui, Gamers em Regras, mais um dia, mais um jogo 4K Fake, confirmado no Xbox One X Future Power do 4K Fake. Bom galera, cada dia mais esse console vai perdendo seu propósito de existência até mesmo, né? Porque esse não era o console do 4K? Pois é, mas qual que é o game da vez então, né? Como vocês podem ver aí, a Bethesda anunciou aí que vai lançar updates para todos os seus jogos aí dessa geração, né? Então isso aí inclui The Evil Within 2, Wolfenstein, Fallout 4, Skyrim Definitive Edition e outros, né? Alguns aqui ainda não saíram, então a gente não sabe especificamente o que eles vão fazer, né? Mas o do jogo The Evil The Evil Within 2, que vocês conhecem aí, já saiu. E como vocês podem ver aqui, né? Ele aumentou aí a resolução do jogo um pouco, né? Digamos assim, porque foi ali na casa dos 1800p. Lembrando, é claro que 4K de verdade é 2160p, como está ali na imagem, né? Com o vermelhinho em volta. Ou seja, 1800p 4K Fake. Pois é, galera. O tempo passa, o tempo voa e o Xbox One X continua se dando mal. Não, ele não continua numa boa. Eu não vou fazer a rima, não. Porque ele está indo de mal a pior, cara. Hoje saiu várias notícias aí que se der tempo eu vou fazer vídeo aí, muita coisa sobre ele, coisas negativas, que é claro, as pessoas escondem de vocês, né? Para que vocês sejam enganados. Mas eu mostro a verdade aqui, né? E particularmente, cara, eu vou confessar para vocês, né? Eu fiquei até meio desanimado com esse Xbox One X, porque todo mundo sabe aí que eu planejava comprar um, né? Eu até vendi meu Xbox Base aí, meu Xbox One Base, para pegar o Scorpio e tal. Eu tenho a TV 4K aqui com HDR e tudo mais. Eu pensei que eu ia poder explorar o máximo aí dos recursos dela, né? Mas primeiro já começou com o preço, né? A falta de jogos também, lógico, é um fator assim que não incentiva você a comprar, né? Mas o preço, ainda mais. Aí você vai ver, cara, na realidade, a maioria dos jogos não estão rodando em 4K, velho. E não me adianta, não adianta vir falar, ai, ai, mas está rodando com uma resolução mais alta que o Pro, velho. Esse console foi feito para rodar em 4K ou foi feito para ser melhor que o Pro? Ué, eu achei que eu estava comprando um console 4K, né? Com capacidades 4K e não sei o que. Pô, os caras escreveram 4K até em cima da placa do console, do chip, não sei o que. E aí a hora que você vai ver, a maioria dos jogos não são 4K, velho. Então eu não vou tirar proveito do que eu tenho aqui em casa, né? Da TV 4K porque os jogos não estão de fato rodando em 4K, velho. 1440p não é 4K, 1800p não é 4K e assim por diante. Resolução dinâmica não é 4K, checkerboard também não é 4K. Ponto final. Então realmente está ficando uma situação complicada, velho. Os caras pensam que é reiterismo, que a gente está pegando no pé. Não é, velho. Todo dia tem um jogo confirmado 4K fake no Xbox One X. Como é que fica, velho? E eu acho que isso é muito mais foda, velho, do ponto de vista do X, pelo fato de que o seguinte, né? Quando a Microsoft anunciou o X, aí todo mundo lembra, né? Poder, não sei o que, o melhor frame rate, os melhores pixels. Vocês lembram ou não lembram? Não lembram? Então deixa eu lembrar vocês. Pois é, e o Pro, ele foi anunciado com um negóciozinho que já queria dizer, né? Já dava a se entender que ele usaria outras técnicas, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso aí pra quem está duvidando, é só procurar aí, se eu não me engano, né? Quem prometeu 4K, alguma coisa assim na hora do vídeo. Procurem aí, deixem de ser vagabundos, né? Mas enfim, Xbox One X prometeu 4K, entrega em alguns jogos, em alguns não. Então realmente a situação está ficando muito complicada. The Evil Within é mais um aqui que não vai entregar, né? E como eu sempre falo, é bom lembrar que no decorrer da geração, os jogos vão ficando cada vez mais pesados. Então se ele não está conseguindo 4K agora, ele não vai conseguir daqui a mais tempo, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, se ele não está conseguindo The Evil Within 2, Se por ventura houver um The Evil Within 3, pode ter certeza que ele também não vai conseguir. Da mesma forma que está sendo com o Xbox One Base, né? Vocês vejam, o padrão do Xbox One Base, normalmente aí na geração, sempre foi rodar os jogos em 900p, né? Lógico, tinha uns que eram 720, tinha outros que eram 1080, tinha outros que eram alguma coisa entre isso aí, mas o normal era aí geralmente 900p, né? Agora vocês podem ver que os lançamentos mais recentes aí, tipo Assassin's Creed, que vocês estão vendo na tela, roda aí 792p, se eu não me engano, né? The Evil Within, por exemplo, no Xbox One Base é 810p, então já está caindo a resolução. Por quê? Porque os jogos estão ficando cada vez mais pesados. Então a mesma lógica vale para o Xbox One X, velho. Se ele não está aguentando fazer 4K agora, como ele vai aguentar quando os jogos ficarem ainda mais pesados, velho? Então esse é o suposto console do 4K? Será mesmo? Deixa essa pergunta aí para vocês responderem, né? Quem gostou desse vídeo, é claro, deixa o like aí, compartilha, se inscreve, né? E lógico, compartilha essa notícia aí para que mais pessoas seguem sabendo, né? Porque vocês sabem que esse tipo de coisa aqui a comunidade Xbox não mostra, né? É óbvio. E quem não gostou, é claro, deixa o seu dislike, deixa o seu show, não vai mudar nada. O 4K continua sendo fake. Falou, galera. Até mais. Por favor, se não for muito incômodo, eu vou levantar o dedo para cima agora, mostrando o céu. Mostra o meu dedo, por favor. Mostra o meu dedo. Mostra o meu dedo! Nossos comerciais, por favor. Tchau, 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 tchau.